O maior campeonato de MMA de supermercados está pegando fogo. O nosso frango assassino está treinando muito pra conseguir alcançar o auge e ser o grande campeão dos mercados. Será que com isso ele vai conseguir chegar no UFC? Se você tá curioso, eu recomendaria assistir esse segundo episódio até o final. Então, mas aí, ó, isso que o meu treinador falou agora, ó, eu só venci de boa desse jeito porque o cara não manjava de chão, porque a hora que ele me levou pro chão, deu desespero, tá? É um negócio que a gente tem que se preparar pro futuro, velho, porque a hora que a gente vai lutar contra um, quando a gente pegar um lutador completo, aí a gente tá ferrado, mano, porque como é que eu vou aguentar a luta no chão dos caras? Vou jogar ele aqui pra guarda. Beleza. Pode usar o R1 pra fazer um embate contra... Ele quer a montada, ele quer que eu puxe a montada aqui, ó. Montada, beleza. É muito texto, mano. Para atacar, mantém L2, para encontrar as sinalizações disponíveis. Chave de braço. Vral. O maluco tá vermelho, tá parecendo uma pimenta. Mais uma luta na garagem, rapaziada. Mais uma luta logo depois de fazer as compras do mês. Vambora. Estrelazinha no russo. O frango no rinho. O frango russo contra Fernandes. Toma, Fernandes. Já começou tomando aquela marretada. O Fernandes vai ter... Eu vou tentar... Eu vou tentar dar uma... Morre! Nunca saquei um chute desse. Soquinho, soquinho. Vai. Vou aumentar aqui o lanchão. Eu vou clencher esse otário, mano. Eu vou clencher esse otário, mano. Ele veio para a grade, irmão. Olha que trouxa. Vai tomar! Tomou o primeiro. Vai! 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 Tá lá! Tá no chão! Tá no chão! Tá no chão e tá apagado, velho! O que é isso? É o frango russo! Um matador! Marretamos Fernandes no chão! Ó! Começou caindo porque tomou um ganchão de lateral de corpo. Eu nunca vi aquele movimento no UFC Mundial, velho! Ó! E aí tomou, filho. E não conseguia levantar a guarda. Ele estava desarmado no chão. E tomando uma sequência da... Olha, mano. Olha a marretada, irmão. É isso, pô. É isso. A gente já começa... Eu preciso mandar meus vídeos para o UFC. Não tem como. Não tem como. É uma surra atrás da outra no mundo das garagens. Os estacionamentos não me aguentam mais. 2 mil de dinheiro. 238 fãs. E eu tenho duas atualizações, irmão. Diretos no chão melhorou. E diretos no tronco no chão também melhorou. Além de ter ganhado 8 pontos de evolução. Sendo um total de 223, velho. A gente pode melhorar o nosso personagem. É isso. O bagulho está ficando louco. O bagulho está ficando louco. O que ele ensinou para a gente agora realmente é uma questão de controle. Apanhar não quer dizer que a gente vai ter que bater, mano. A gente vai ter que apanhar e segurar e esperar o momento certo. Falto. Ai, eu tentei baixar. Deixar a cabeça baixa. Ai! É os golpes da vida, velho. Eu vou tentar manter um pouquinho mais distância. Vou tentar emendar um pouquinho mais nos erros dele. Ele está mirando só na cabeça. Sugíssimo. A ideia dele agora era só bater na cabeça. Ai! Tá, calma. Preciso quebrar o bloqueio dele. Ai, o gan... Cacete. Tá lá, garoto. Quebrou um bloqueio. Entendi. Pô, mano. Vou puxar ele para a minha guarda aqui. Ai! Eu preciso puxar ele para a guarda. Puxa ele por trás. Vai, 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 vai. Segura, segura, segura. Tá lá. Tá lá. Eu só preciso sobreviver. Calmou. O jogo está querendo me derrubar. De qualquer jeito. Ai! Ai! Segurei, segurei. Tá maluco, velho? O jogo queria que eu sobrevivesse em situações extremas nesse treino. O ritmo do jogo é muito bom, mano. É a hora, velho. É agora, velho. Você está pronto. Pronto para uma merda de sabedoria do seu treino. Vá. Vambora, senhoras e senhores. A luta aqui é pesada, hein? Pesada e boa. Vambora. Não tem mais o cumprimentinho, né? Gutri! E el frango russo. Ai, tomei, hein, mano? Tomei outra. Caraca, ele bate muito rápido, maluco. Tomou. Tomou a sequência de jab. Ferrenha. Ferrenha! Tentei um gancho, não dei mal, hein? Tentei um gancho, não dei mal, hein? Puxão. Puxão. Ficou na grade, vacilão. Vai, vai, vai. El frango loco. El frango russo. É agora. É agora. Vai! Maceta! Maceta! Não, levanta, levanta. Respira. Escreve que essa luta é nossa, pô. Essa luta é nossa, pô. Ai. Essa machucou demais. Vamos no jabzinho. Os jabzinho, eles não defendem, mano. Eles não defendem jab. Foi uma bomba, velho. Foi uma bomba. Dança, russo louco. Dança. Dança. Tá maluco, irmão. Ó. Meu amigo, o nariz dele entrou, velho. Mas que belo soco. Mas que belo soco deste frango russo. Ó, o outro tá reclamando? Ele tá reclamando. Ué. É que ele acha que ele ganhou? Ele acha que ele ganhou, chat. Ah, qual foi, velho? Mais dois mils de dinheiro, mais duzentos e quarenta fãs. Menos zero, um por cento de longevidade, senhoras e senhores. É isso, manos. Vambora. Todo dia uma luta. Social media sensation. Yeah, you. You know, it's weird how sometimes shit gets reposted on the internet. You see that? Coach, that was months ago. You already know I'm done with that. Yeah, I know. Look who posted it. Dana White. Nah, that's good. Dana White viu nossa luta de rua. Why would I be following a fake Dana White? What the fuck? That's crazy. You know what's even crazy here? I got a call from the UFC and they offered you a spot for Dana White's Contender Series. You were probably already on their radar. But this popping back up definitely didn't hurt. The Contender Series? Are you kidding me right now? I wouldn't kid about that. This is real. And we got a call from the Contender Series and said that we can train at the UFC Performance Institute. So pack your bag sensation. We're going to Vegas. Estamos indo pra Vegas, Elio. Estamos indo pra Vegas. We're running for you. Yes. So what do you think, kid? Huh? I mean coach, this place is amazing. Right? I'm so glad you could make it. Thank you. Couldn't pass up this opportunity. Of course. Então, essa deve ser a sua última contenda, certo? Que sensação! Eu sou Valentina, bom te conhecimento. Eu conheço você. Eu quero dizer, como eu te vejo antes. Eu quero dizer, eu te vejo lutando, obviamente. O que eu quero dizer foi, é um prazer em você. É um prazer. É um prazer em você. Você pode deixar de me dar uma mão. O que eu faço aí? Ainda não me deu, né? Conseguimos um contrato com Dana White. 10 mil dólares. O primeiro contrato de luta do frango russo. 10 mil dólares de participação e 10 mil dólares por vitória. Assinado foi uma digital. Tá lá, garoto. Temos aí, ó, 500 dinheirinhos e mais 500 de XP, mano. A gente tá simulando até a próxima oferta de luta, certo? Então, a gente ainda vai começar num ranking mais baixo. Temos uma oferta de luta. Vamos sentir aqui qual que é a oferta. Então, temos uma série de desafiantes aí, né? A expectativa é muito baixa. A duração máxima do campeonato é de quatro semanas. O meu condicionamento inicial vai ser baixo. E é aquele negócio. Participação e vitória. 10 casinho, certo? Nosso primeiro adversário seria Brian Rodrigues. Peso meio médio brasileiro, mano. Então, é isso. Semanas até a luta, temos... Ah... Denowise, tá. Semana da luta é fevereiro. São... Eu posso pedir o número de semana. Taxa da academia. 15% das receitas totais. 20%. Cara, é a nossa primeira luta, velho. Então, eu vou reduzir um pouco a nossa receita, né? Então, a gente vai ganhar um pouco menos. Porém, eu quero ter quatro semanas de treino até lá, tá? Trabalhar a nossa imagem, né? A gente tem um treino livre. A gente pode convidar duplas pra treinar com a gente. A gente pode ver vídeos pra saber mais. Ou a gente pode fazer a expectativa, né? Promover a nossa luta, assinar patrocínios e construir um relacionamento com atletas. Deixa eu ver o que mais a gente tem de opção pra mexer aqui, certo? O nosso...